Você conhece aí, ou não, né, eu acho que você vai conhecer agora, é a história de uma empreendedora que tem uma vida cheia de superação. É a Marcela, gente, ela é ceramista, ela ficou quase cega durante a pandemia, teve que fechar uma loja e mesmo assim ela não desistiu da arte. Vamos acompanhar? Solta, vai! Focada na arte com simbolismo religioso, a história dela é uma mistura de fé, perseverança e amor ao que faz. Esses são os motivadores na vida da empreendedora Marcela Dias Martins, conhecida como Marcela Ceramista. Ela começou a empreender há 16 anos. Tudo começou com a ideia de fazer pintura em ovo de barro. Eu estava na galeria que eu trabalhava e tinha sobrado algumas peças ovais de barro que não foram aproveitadas, não foram bem recebidas. Seriam ovos de barro? Ovos de barro. Ninguém quis? Ninguém quis, não se interessaram, não acharam bom. Então, eu vi que ao lado de onde estavam as peças, tinha uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. E na hora, eu percebi que dava para fazer aquela Nossa Senhora dos Navegantes no ovo de barro. Fiz. E tem um detalhe, deixei lá para o pessoal ver o resultado. E aí, o que é que vocês acharam? Quando eu cheguei no outro dia para pegar a minha peça de volta, ela tinha sido vendida. Você disse, agora eu sigo? Até porque, antes do final daquele mês, eu estava com encomendas de 80 imagens de Santos. Não na forma oval? Ovais. Ovais, né? Todo mundo gostou daquela forma, assim, que cativou as pessoas de uma forma que eu não esperava. Então, foi a questão, né? Ou eu faço disso um trabalho ou isso se perde. Então, eu fui aproveitar para transformar isso em um ofício. E isso já está há 16 anos? 16 anos. Mas, como todo empreendedor, Marcela também enfrentou muita dificuldade. Ela fechou uma lojinha que tinha e, na pandemia, quase ficou cega sem produzir em consequência da doença. Mas a fé e o amor pela arte não permitiram que as cores do pincel da artista entrassem na escuridão. Eu fechei a loja e fui trabalhar no comércio e deu certo. Mas aí veio a pandemia e, na pandemia, a Covid me deixou uma sequela, que foi um glaucoma. Eu realmente comecei a enxergar muito mal. Ficou uma situação complicada de eu parar de fazer os santinhos mesmo. Parei de fazer as minhas peças por conta desse glaucoma. E, graças a Deus, que foi regularizado. E minha visão, hoje em dia, está com o problema que sempre teve, né? A miopia, minha saúde está estabilizada e as condições para o empreendedor melhoraram muito. Em face da que eu comecei, né? Até porque, gente, não que isso seja bom de se revelar, mas eu comecei antes do WhatsApp. Então, foram outras dificuldades. Não havia essa facilidade de transporte, não havia facilidade de maquinetas para venda. Você precisava de ter contas jurídicas, com cestas básicas altíssimas. Hoje em dia, a gente tem até banco digital que não cobra por uma conta jurídica. Então, modificou-se demais o cenário. Para o empreendedor de hoje, está muito mais fácil do que o empreendedor de 16 anos atrás. Hoje, Marcela trabalha em casa, atendendo a encomendas e produzindo obras para 10 revendedores. Os preços das peças variam de 50 a 250 reais. Eu tenho um amor especial pelos ícones da cultura popular. No caso, Sivuca, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro. São figuras que eu adoro pintar, que eu adoro fazer, que eu adoro colocar nos ovos de cerâmica. Tem encomendas interessantes, como, por exemplo, esse Paulo Freire. Um educador influente para todos. E está aqui a peça feita sob encomenda para a Universidade, para a Proreitoria de Educação Popular. Então, eu tenho essa abertura. O Papa, João Paulo II, que eu amei fazer, é um fazer essas figuras. O difícil de fazer uma figura como o João Paulo, ou como uma Irmã Dulce, por exemplo. Irmã Dulce foi canonizada, mas eu não posso fazer ela como eu faço Santa Clara. Eu não tenho noção de como era o rosto de Santa Clara. Então, eu boto o rosto que eu quero. Santa Dulce, eu tenho que trabalhar o narizinho dela, os oriões dela, como eram, para as pessoas identificarem o personagem. Diante das dificuldades enfrentadas, Marcela encara o empreendedorismo com sorriso no rosto, sob as bênçãos da arte que ela produz. Eu estou sempre com um desafio novo, com algo especial para continuar criando. Porque também, ficar fazendo sempre mais do mesmo, não é a chave. É bom fazer coisas diferentes. O nicho você já tem, que é o ovo. A forma oval. Eu tive que escolher uma forma de constituir uma presença. Para que todo lugar que se faça, parece as peças de Marcela. Nem que não seja, mas parecem as peças de quem? De Marcela. Porque Marcela é a referência. Então, eu gostaria de construir essa referência. Construiu, né? Construiu. 16 anos já marcou. Marcou, sim. Quem quiser encontrar você nas redes sociais, qual é o Instagram, o site? O Instagram é o arroba Marcela Dias Ceramista. O site? Marcela Dias Ceramista VicSite. Aí, maravilhosa. Parabéns, viu? Que obra de arte muito linda, muito linda, viu, gente? Eu acho formidável pessoas que trabalham com isso. É um dom, né? É um dom. Olha, vão...